Fala meu povo galerístico, hoje estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gori, hoje estamos chegando de elefante, estamos chegando aqui by elephant, my galeristic people, hoje dia 28 de junho, hoje é dia da renovação espiritual, hoje eu pesquisei bastante, mas são poucas as coisas de hoje, são duas coisas só hoje, o dia da renovação espiritual, e o outro dia, primeiro eu quero agradecer a vocês de ter vindo os nossos vídeos, de deixar like, de comentar, a Ivanete falou assim, como que tem bastante compartilhamento e ninguém vê, é que eu estou brincando, Ivanete, ninguém compartilha, ninguém compartilha nossos vídeos, mas tudo bem, um dia quem sabe, né, Deus vai olhar e falar assim, pessoal, compartilhem o vídeo do Gori, aí vocês vão ver os vídeos primeiro, depois vocês vão compartilhar, vão se inscrever no canal, ok? Eu não sei o que acontece, tem hora que a gente está assim, mil e... Ah, eu nem sei, tem hora que está tipo 3 para cima, 3 para baixo, pelo menos é 3 para cima e 3 para baixo, não é tipo 3 para cima e 10 para baixo, ganha 3 e perde 7, ganha 3 e perde 10, mas está tudo bem, achei que não é ótimo, hoje é dia então da renovação espiritual e dia internacional do orgulho gay e lésbico, está escrito assim onde eu peguei, tá? Dia internacional do orgulho gay e lésbico, aí você fala, é dia do orgulho gay e lésbico, não sei o que, mas não, 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 vamos, presta atenção, presta atenção, também estava escrito, eu quero que alguém que é desse negócio aí, que coisa, que manja dessas paradas, eu tenho uns amigos, não posso falar os nomes, que senão depois ele vai falar, não era para você falar, não sei o que, mas tudo bem, nós não saímos ainda do armário que nem eles falam, mas tudo bem, lá estava escrito assim, G-L-T-B-I-Q, não sei o que quer dizer, mas estava escrito lá, eu marquei aqui só para mim não poder esquecer, tá? E o dia do orgulho gay, orgulho LGBT, no outro lugar estava escrito LGBT, tá? Foi criado e é celebrado em 28 de junho, tá? Em homenagem a um dos episódios mais marcantes na luta da comunidade gay pelos seus direitos, né? Pelos seus direitos e os negócios, por quê? O que aconteceu? No dia 20, acho que no dia 28 de junho de 1969, na, cadê aqui o nome? Na Stonewall, no Stonewall Inn, acho que é assim, se não for vocês me corrigem, tá? Stonewall Inn era um bar que os, a gazaia, os gays, as mulheres, lesbicas, eu não gosto de usar esses termos, mas é só para, não é nada de coisa fobia aqui, é só para mim falar para vocês as coisas. As mulheres, os homens que coisavam, ia lá no lugar, e as polícia começou a entrar nesse lugar, dar uns catiripapo na galera, começou a bicudar, pegar para a orelha e coisar, e depois eles, né, vai virar bagunça agora, vai ficar, sai catando todo mundo assim de bobeira, entrava e saia butinando. Aí, em 1969, essa data marcou a revolta da comunidade LGBT, aqui já está LGBT, lá em cima estava o quê? Não, está certo, LGBT. Contra uma série de invasões da polícia de Nova York, aos bares que eram frequentados por homossexuais. Então, os bares que tinham os homossexuais, as mulheres, os coisos, aí eles iam, invadiam, davam uns tapas, prendiam, mas por nada, só porque era isso, tá ligado? Então, não podia fazer essas coisas aí. Que eram presos e sofriam represálias por parte das autoridades. A autoridade, que era polícia, já queria coisar, né? Às vezes tinha até autoridade que era também, mas como estava junto, os caras eram tontos. Tem uns que é besta, né? Mas, não vamos geralizar, mas também... A partir desse acontecimento, foram organizados vários protestos em favor dos direitos dos homossexuais por várias cidades norte-americanas. A primeira parada do orgulho gay foi organizada no ano seguinte, em 1970, para lembrar e fortalecer o movimento de luta contra o preconceito. Porque esse negócio era preconceito. Você não estava fazendo nada, as caras iriam no boteco, tomar uma, beber uns negócios, conversar com os namorados, com as namoradas, e coisar, e todo mundo coisa. Todo lugar tem essas coisas, mas só porque era gay ou é lésbica e não podia? Não, tá errado isso daí. Aí tá certo que eles fazerem isso daí. Aí você fala assim, não sei o quê, não, vamos respeitar todo mundo, cada um no seu quadrado. A partir do momento que eles respeitam as pessoas, as pessoas também vão respeitar eles. Pode ficar sossegado. A revolta de Stonewall Inn é tida como o marco zero do movimento de igualdade civil dos homossexuais no século XX. Não é só lá, não. Começou lá, tá? Mas depois coisou pelo mundo inteiro. Eu tinha marcado aqui, ah, Stonewall Inn fica em Greenwich Village, no bairro de Greenwich Village, na cidade de Manhattan, ou no distrito de Manhattan, não sei como é que fala, em Nova York, tá? Acho que eu não. Por que é no bairro de Greenwich Village, em Manhattan, New York? É, vocês, quem souber, fala pra mim, se Manhattan é o que que é, e em Nova York eu sei que é a cidade, Manhattan o que que é, o distrito, é o coisa. E também, essa data é pra conscientizar a população, independentemente do gênero. Se a pessoa agazaia, se a pessoa não agazaia, se a pessoa é hétero, se é bi, se é... Tinha uma palavra lá que eu não esqueci, intro, introsexual, sei lá, tinha um nome lá estranho. Então, não tem, gente, não tem. Talvez você pode não gostar, você pode não concordar, mas tem que respeitar o gosto das pessoas. Tem que respeitar a pessoa, porque se você respeitar ela, ela vai respeitar você também. Eu sempre respeitei. Nem o cara chegou e deu em cima de mim, ah, igual, como você está ótimo, né, queria dar em cima de mim, não tem, eu sempre respeitei. E tenho amigos assim, vários, vários amigos desse jeito, e não tem problema, tá? E deu um negócio, vocês não podem ter vergonha. Vocês têm que respeitar o seis mesmo, pros pessoas respeitarem o seis. Se vocês não respeitarem o seis, aí vira bagunça. Aí, porque tem uns que eu falar pros seis, hein, tem uns que dá trabalho, tem uns que dá trabalho. O importante é respeitar e ser respeitado, eu até marquei aqui, ó. Em algumas cidades são organizadas a Parada do Orgulho Gay, como em São Paulo, que reúne milhares, milhões de pessoas. As pessoas vai e coisa. Tem gente que fala, ah, eu vou só por curiosidade. Mas é por curiosidade mesmo, pra ver como é que é, mas tudo bem. Não tem problema. Você quer ir, você vai, você coisa. Você também, coisa, você escreve aí no comentário. Falei agora, tamo junto, meu querido. É nóis na fita. É, ninguém me ama. Hoje seria, deixa eu ver se seria, seria aniversário do escritor suíço Jean-Jacques Rousseau. Ele nasceu em 1712 e foi para o Beleléu em 1778. O Rousseau, sossegado, filhote, hoje é seu dia, então você olha pra nós aí, olha pro canal, faz um... Ah, ninguém me ame, tá? Então tá bom. O cantor e compositor Raul Santos Seixas. Ele nasceu em 1945 e foi para o Beleléu em 1989. Eu gosto da música do Raul Santos Seixas, não sei se você... Escreve no comentário aí. Tem que falar alguma coisa pra escrever no comentário pra vocês interagirem, senão vocês não interagem. Eu gosto da música do Raul Santos Seixas, Capim Guiné. Se você conhece, se você gosta de alguma música do Raul Santos Seixas, escreve aí. O maluco, beleza. Também aniversário do ator Daniel Dantas, do Mel Brooks. Eu não marquei os que já foi o Beleléu aqui, que é muita gente. Olha, esse já foi o Beleléu. O Papa Paulo IV, tá? O Petty Morita. Quem sabe quem é o Petty Morita? O Petty Morita é o Sr. Miyagi. O Sr. Miyagi também dá uma olhada pro canal aí, que a coisa tá coisada, né? Mas tudo bem. A hora que o senhor quiser dar um Karate aí, o senhor dá um Karate no canal pro canal deslanchar. O John Cusack, que também é autor. Chayanne, o cantor que canta com a Paula Fernandes. É o Manu Zamartin. É essa música aí, tá? O Fabián Bartez. Você sabe quem é o Fabián Bartez? De péssima memória para os brasileiros. É o goleiro da França campeã do mundo em 98, em cima da seleção brasileira. Patrícia Marques, cantora. E o Kevin De Bruyne. Todo mundo sabe. Todo mundo, pelo menos quem acompanha futebol internacional. Kevin De Bruyne joga no Manchester City. Pelo menos até quando nós fizemos, até o dia 28 de junho de 2019, ele jogava no Manchester City. Hoje eu não sei se ele já foi beleléu, se ele tá vivo, se é onde ele tá jogando, tá? Num dia como hoje, foi inaugurada a ligação por barcas entre o Rio de Janeiro e Niterói. Sabe quando foi inaugurada a ligação por barcas do Rio de Janeiro e Niterói? É 1862. Faz tempo demais. Faz muito tempo. Chegam ao Brasil... Gente, era pra mim ter dado uma olhada nisso daqui, eu não olhei direito. Mas chegam ao Brasil os primeiros 781 imigrantes japoneses no navio Kasato Maru. Você lembra que outro dia falamos dos japoneses, do negócio? Eu sei lá, viu? Mas tudo bem, vai. Você tá escrito, né? Tá falando no dia que... O Francisco Fernando, arquiduque e herdeiro do trono austro-húngaro, é assassinado em Sarajevo, desencadeando a Primeira Guerra Mundial em 1914. Você sabia que é por causa que mataram um cara que começou aquela carniça? Por causa que matou um... Tudo bem, não é pra matar ninguém, não é pra mandar ninguém fobeleléu antes da hora, mas matou um cara. Precisava todo mundo brigar, matar um monte de gente, por causa de um matou mais um monte. Não dá certo. Então, ó, o nome do cara, Francisco Fernando. Arquiduque e herdeiro do trono austro-húngaro. É, matar lá em Sarajevo. Não, você vai pro Beleléu. Aí, por causa dele... Depois vocês pesquisam aí. Porque o negócio nosso é fazer vocês pesquisar, tá? A Alemanha e as potências aliadas assinam o Tratado de Versalhes em 1919. E hoje é dia do Santo Irineu. Eu tenho um amigo que chama Irineu. Parabéns, Irineu. Eu acho que seu nome é por causa desse santo aí. Irineu de Lyon. Ah, não. Então, acho que não é. Porque esse Irineu é um amigo meu, mora em Tiberiçá. Santa Vicenza Gerosa. Também o Santo Atílio. E o São Paulo I, Papa e Mártir. São Paulo I, Papa e Mártir, tá? Então, essas daqui as coisas. Que coisa... Hoje, dia 28 de junho. Então, pra você que tá aí inserido no contexto dos LGBT e também dos GLTBIQ. Eu não sei. Não faço a mínima ideia. Se alguém souber, escreve aí pra mim. Não vale pesquisar na internet. Você tem que saber. G, gays, lésbicas, trans, bissexuais. Aí, o I e o Q, eu não sei o que que quer dizer, hein? O I e o Q tá fartando pra nós aqui, tá? Então, é isso daí. Se você quer saber com mais detalhes, porque a informação é muito grande sobre o dia do Orgulho Gay. O dia 28 de junho de 1969, das coisas que aconteceram no Greenwich Village, no Stonewall em Manhattan, Nova York. Você pesquisa aí na internet, você vai achar e você vai ver que os caras sofrem. É que nem nós, que é meio que tem a pele coisada, a pele meio corada, assim, meio cromada. Nós sofrem também. Então, esse pessoal sofre também. Então, eu posso falar com um pouco de conhecimento de causa o que eles sofrem. Então, se você chegou até agora nesse vídeo, pelo amor de Deus, por favor, deixa o seu like, comenta. Não precisa compartilhar, não precisa se inscrever no canal. Você deixando o seu like, vendo o vídeo, comentando, tá beleza. Tá vendo aqui a pororoca? Pororoca, vem. Pororoca, vem, filhota. Ah, pororoca, quando você puxa a criança, você fala, ah, eu não quero ir, eu não quero, ah, eu não quero, eu não quero. Mas tudo bem, a pororoca tá aqui, vamos ficar aqui, minha querida pororoca. Eu não fiz um coisa assim com a pororoca daquele dia. Aí, pororoca, fica sossegadinha. Vamos olhar. Olha aqui, pororoca, você tem que, olha, tá vendo, nós tá olhando aqui pra nós na tela, aí o oi fica torto. Então, nós fica coisado lá. E antes de sair, eu quero falar pra vocês, não saiam do nosso canal. Você não precisa se inscrever, você não precisa fazer nada. Você só vê um, esses vídeos, algum vídeo que vai passar aí e assiste, tá? Vai ter o vídeo de ontem, no vídeo de ontem vai ter o vídeo de ontem, você vai voltando e vai vendo todos os vídeos, tá? E eu e a pororoca vamos ficar aqui, porque tá frio aqui onde nós estamos e eu quero pedir a vocês que vejam os nossos vídeos e voltem amanhã, dia 29, para ver o que vai acontecer. Quais são os acontecimentos do dia 29 de junho? Porque hoje, 28, você já sabe.